E no Facebook, para além de ser muito importante vocês verificarem como é que no vosso smartphone ou tablet os vossos conteúdos vão ser vistos, não têm a mesma visualização como num PC, portanto, convém que vocês verifiquem, e aliás, os próprios separadores, por exemplo, otimizados para o PC não funcionam no mobile, convém verificar isso, é muito importante que o vosso website funcione em mobile. Já agora queria perguntar aqui, dos que estão presentes, que têm um website, quem é que tem o seu website a ser preparado para funcionar em tablets e smartphones? Só para termos uma noção, diria que talvez 15%, mais ou menos, 10%, 15%. Até há um número interessante, mas se parem, é muito pouco. Toda a gente devia ter um site mobile, porque a maioria das pessoas tem internet no telemóvel, significa que não estamos a acompanhar essa evolução. A Google tem um serviço, basta pesquisar por landing page mobile Google, gratuito, para criar landing page espetaculares com Google Forms, YouTube, imagens, tudo o que quiserem, drag and drop. E aí E aí E aí E aí E aí E aí